Olha, o Lucas copiou o noivo. Tá sim. Amor, filma direito. Tá filmando que nem tua cara. Aqui? Acho que não. Ah, eu tô achando que... Aqui é a casa das pessoas. Oh my God, hey you! Gente, ele se exibindo pra câmera. Gente, olha esse detalhe. Tá toda linda. Vai pra net. Gente, olha, você não me põe agora. Eu já botei. Folha a bíblia toda, cara. Daqui a pouco você acha. Vou entregar 100% a ela. Pra onde é ainda? Meu filho é pra sempre. Mas a minha pequenininha agora não quer. É diferente. Agora ela vai formar uma nova família. É isso aí. Cara, essa câmera é tipo 4K. Dá pra ver tudo, Felipe. Pera aí. Tá fazendo a mistinha aqui. Não, tá tudo certo, menina. Gente, eu tô só uma boa pra ir trocar, né? O que tem como dar zoom nessa? Vitória, tu já tá aqui na minha frente. E aí dá aquele zoom. Ai, gente, olha a coxinha, eu quero. Ela não transmite. Gente, a perda de mim. Bota o zoom. Bota o zoom na minha cara. Gente, tá feliz? Tá focando. Oi, menina. Olha essa coxinha. Gente, o que me deram? Que veneno. Vai. Ai, perdão. Vocês estão conversando. Geralmente é muito. Não, não é. Ó. Muito amestoso. Uh. Não, sério, amor. Se eu tivesse uma câmera dessa, eu ia ser insuportável. O lip. Não, o lip, sério. Eu fico assim com uma pele que não é minha. Só que ilusão, tá, gente? Não, e a outra ainda é mais ainda. Gente, não. Olha aqui, Lívia. Olha aqui. Olha isso. Gente, que é bem ver. Não, maravilhoso. Suor, né? Deve ser. É o suor aqui. Olha a qualidade. Calma, deixa eu abrir pra você ver. Uau. O vlog vai ficar a outro nível. Uau. Eu tô estragando a culpa ali no trás. Foi lindo. Que que é isso? Uau. Isso aqui é um ato profético. Será que vai ser um... Não, 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 não. A volta, 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 a volta. É a vitória. É a vitória. É a próxima. A raiz, hein? A raiz, hein? Orem, orem. Que coisa. Te amo, amiga. Te amo, amiga. Ai, também. Eu também. Gente, não. Com licença, eu vou botar isso na mesa, tá? Que eu não vou ficar segurando. A vitória. O que não, cara? A gente ia falar do que eu ia fazer, e eu falei assim, acabou de jogar em cima da vitória na hora de jogar, entendeu? Porque eu só ia ter você, até frente, entendeu? É só entregar, ó, eu peguei pra você. Mas é porque eu achei o... Gente, viu? Tá vendo? Cada coisa. Calma. É mesmo, amiga. Você fica muito bonitinha. Você podia fazer aquelas revistas, sabe? Propaganda. De... Aham. Cara, sim. Eu só precisava aprender a posar, porque eu nunca sei o que fazer com os braços. Você fica linda nas fotos. Não parece. Mas aí, gente, sério. Sua exceção da Turquia foi. O cabeleireiro e a maquiadora atrasaram uma hora. Nossa. E eram cinco pessoas. Nossa. Aí, não, eu cheguei aqui duas. Eles chegaram três, quatro e meia, cinco chalefantes. Não, não, obrigada. Eu vou com calma. Segurando, né? Vou com calma. Tô muito feliz. Olha pelo dia bonito, né? Gente, eu tô assim? Nossa. Peraí. Tá muito linda. Não sei se o André merece tudo isso. Tá brincando. O André merece tudo isso, mas eu tô... Merece, ele é maravilhoso. Eu nunca vi um cara tão carinhoso. Eles tão mesmo? Carinhoso? Ele é extremamente carinhoso. Ele é carinhoso com a gente cara. É difícil ver um cara assim, carinhoso. Ai, Vitinha, tão fofo. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta o Vitinha, é fofo. Aí, acabou. Ele é casado. Avisa que você é casado, Vitinha. Eu sou casado. Muito bem casado. Agora, agora. Mostra a sua aliança. Eu vim fazer o casamento e fui fazer a barba e pentear. Só que, geralmente, quando eu passo os produtos, eu tiro. Deixei em cima da pia e eu vim fazer um casamento sem aliança. Mas aliança está dentro do coração. Então... Ó, vou botar agora uma foto. O que é isso? Um croquete de carne? Isso. Uh, que bom. Ai, que bom. Olha só, filma o negócio na cabeça da Rebeca. Olha só que bonito que essa coisa. A gente começou a conversar sobre isso. Não. Precisamos de um par. Tudo bem? Oi, oi. Já tá bem direito. Já tá bêbado, não, né, pô? É, super. Caraca. É legal. Só bota aqui, cara. A gente olha esse croquete, meu amor. A gordura na minha mão. Olha aqui, dá pra ver até a gordura, Vitinha. Olha aqui. Bom, bom. Ok, por vocês? Bom, tá focado? Tá focado. Minha, é de malete. Não tô, né? Gente, eu vim pra comer. Não tô comendo tudo. Foi mesmo. Melhores amigas. Tirando força. Eu não gostei de ficar sério. É uma coisa, né? Não. E não passa com o braço. Alguém gostaria de me ajudar no braço? Tá linda, Tim. Vem com a André. Vem, André. Eu sou a filha de vocês. Gente, tá muito quente. Tá. Ficosa. O que você tá conseguindo aí? Olha, a pessoa mais bonita da Saís. Olha, a pessoa mais bonita da Saís. Ah, querida. Olha que classe. Olha aqui, ó, pra você se ver, ó. A foto do dia. Eu sei, eu vou ter a ideia de tirar a foto. Bebe a filha. Ah lá, eles vão tirar a foto agora. Vamos tomar eles. Abre a mão, André. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão, André. Abre a mão, André. André, abre a mão. Essa foto tá muito brega. Não, essa não tem a mão. Abre a mão, André. Gacy. Aê! A gente vai baixar a live. Foi? Tô acabando as fotos. Gente, olha, chegou a comida. Ele escolheu o cartácio. Ai, que cheiro. Gostado, é bonitão. Gente, essa câmera, eu tô, tipo, impactada com a qualidade dela. E aí, gente? Vai comer, amiga? Eu vou comer, né? E aí, gente? Como vocês estão se sentindo? No casamento. Eu não estou aqui no estão, rapaz. Como vocês estão se sentindo, rapaz? E o noivo? Por quê? Ah, tá. O noivo não, querida. Você perdeu o seu marido. Como o marido na casa, aliás. Eu perdi o meu marido. Vai perder, marido. Peraí, 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 o choque. Vai, 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 vai. Marido. Ele nem olha. Ele não olha. Marido. Ele já falou no seu gesto, ela não nada. Amor? Nem amou. Então ele desistiu. Ele fingiu que ele nunca mais... Então me diga o que eu faço pra pensar de esque... Aham. Eu nem sei o que eu quero. Ah, então vou até por causa que eu santo lembro... Eu falo uma espada pra ela, ela fala... Que nem o meu... Eu juro, eu faço tudo. Não me apaixonando, peraí. Não, eu não vou tacar ele. Ele vai cair. Ele vai tropeçar. Me apaixonei, foi assim tão de repente... Rebeca, olha o de bom, olha o de bom. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. Valery. Ela ficou vermelha, ela ficou vermelha, não. Que isso? Dois anos. Muito bom. Cuidado. Detalhe, eles estão se tornando. É, não sei que dois anos é esse. Detalhe, mas tudo bem. Não sei que dois anos é esse. É, não sei que dois anos é esse. Gente, que chocada. Foi maio. É, cara, você não pode visitar, não, cara. Pelo amor de... Gostei, gostei. Depois dessa eu não vou jogar ele lá. Não, não, não. Atitude, atitude. O Lucas já sempre marcou. Quase botou a aliança dele lá. Agora é assim. Eu não entendi. O André fez assim. Olha só. Eu fui passar a aliança ao André. O André fez assim. O André fez assim, cara. Não, não é ele que morra, né? O André... Eu falei, não, cara, abre a mão. Não, essa foi sensacional. Ele fez assim. E vou ter que zoar ele. Ele fez assim. Eu falei, eu falei, cara, eu ia zoar ele disso. Eu fui entregar a sua a ele. Ele foi essa, bota a minha. Tá gravado. Aí eu fiquei tipo, caraca. A primeira é que hoje eu falei que a gente ia te jogar na piscina. Sabe o que sua namorada falou? Sua mulher agora? Sua marida? Ela falou. Dois anos. Ele me tirou. Ele me tirou de bom tempo. Ele me tirou de bom tempo. Ele me tirou de bom tempo. Lucas, calma aí. Ele virou e falou assim. Um ano e quatro meses. Tem seis meses de bom onda aí. Não, oito meses de bom onda aí. Sério, eu nunca falei pra ter que ouvir isso. Oito meses de bom onda aí. Do Lucas. Ela lembrou de outra coisa da cerimônia que as caras estavam deixando passar. Aí eu tinha esquecido que, cara, quando eu fui te entregar a aliança, foi tão bonitinho você fazendo assim pra mim, cara. Você quase botou pra ele botar. Eu deixei. Foi lindo, cara. Eu quase botei e falei, vamos embora. Eu pensei que você... Não sei, cara. Eu não, cara. Você bota... Tem filmado, você dando a sua mão pro Lucas. Tem filmado, não sei. Pode dar pra eles botar aqui. Cada um vai fazer a... Não, eu não compro a mão. Por favor, não foi, Lucas. É. Não, 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 não. É o ponto mesmo. É o ponto mesmo. É o ponto mesmo. Isso mesmo. Agora vocês já esperam um pouquinho. Se vocês quiserem ficar aí do lado aí, ó. Só não... Tanto o pessoal que tá em casa. Não, não. Fica aqui, amor. Então... Tá bom, Lucas? Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Gente, a gente treinou ontem à noite, mas eu não sei se eu lembro direito. Se foram... Faus a música e reviso o pessoal ali. Chama o pessoal. Qual é a cena? Tem que avisar, né? Eu vou avisar? Não sei o que eu vou fazer. A gente vai fazer isso mesmo? É. Amiga, uma noite só. Amor, é real? Isso vai acontecer mesmo? Vai ser, né? Ó... O casal vai fazer uma dança. A gente vai botar pra gente com a dança. A gente vai botar pra gente com a dança. Não, não. 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 Realmente, pra eu arrumar uma pessoa que toparia fazer isso, é que realmente é de Deus pra mim. Não, eu não tô com a dança. Não pode passar pra você. Não pode passar pra você. Não pode passar pra você. Ai, meu Deus. Vai dançar. Fala assim. Vai dançar. Fala assim. Fala assim. Roda o vídeo de ontem do ensaio. Fala. Roda o vídeo de ontem do ensaio. Roda o vídeo de ontem do ensaio. Boa, né? Gosta de gente blogueira, sim. Meu Deus. Como é que é? A gente segura assim. Take my hand. Take my hand. Take my hand. Não entendi. Tipo assim? Não, não. Tem que fazer... Gente, o Lucas tem 26 fãs e ele tá sendo... A coreografia. A coreografia. Peraí. 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 Eu tenho que pensar aqui. Take my hand. Take my hand. Together we. A não ser que a gente faça tipo... Take my hand. Together we. Celebrate. Ficou bem gay. Maravilhoso. Não, não, não. Esse final ficou ruim. Take my hand. Isso ficou bom. Together we. Ah, abre. Nessa hora que você tá lá, não. Algo quer dizer... Celebrate. Olha aqui. Tipo assim, ó. Acabou. Não. Não, aí vem todo mundo. Lipe, a minha ideia. Vê se eu sou boa. Peraí. 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 Ahn. Vocês tão rápidos pra caraca então o próximo pra acabar. Não, serve mesmo mesmo. De novo. Quacket. Quacket. gladiii. Eu vou, toma um dirico que de母, não pode ser assimada. Probavelmente. Provavelmente. Não, dê. Vocês tão rápidos. Fatacas Already. Cachinho de lá praia. Oh! Mãozinha na cintura. Olha só. Ai, que focos. Como é que ela levanta? A mãozinha aqui. Ah, então eu vou. Lucas virou maestro agora. Ele tem especialidade em tudo. Na área da vida, ele tem especialidade. Você tá assim. Você sabe tudo. Tudo. Mas é totalmente. Every day, hein? Every day. Agora é a quarta e sexta. Agora é a quarta e sexta. Não, não, pera, 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 pera. Você se afastou antes. Não, até afastar já que tá travado. É o que ele mexe. É o que ele mexe. É o que ele mexe. O take my hand, vocês tem que ficar pertinho um do outro. Tá bom, dá uma volta do take my hand. Não, só do take my hand. Eu sei. Ai, joia, pera. Vai. Ele veio. Ele veio. Não, amor, ia dar certo. Amor, você é muito chato. Você tá achando que... Eu vou nas minhas e as estatísticas. Eu vou nas minhas e as estatísticas. 7% das pessoas lá amanhã sabem falar inglês. Outra, eles não sabem nem o que é celebrate. Eu tenho que fazer meu papel. Celebrate é aqui, ó. Tá, então. Vai. Então a gente celebrate e depois eu... Isso. Togetherly, celebrate. Celebrate. Vocês estão perdendo, vai por meio, vai. Como é isso? É isso. Quer que eu tire o tapete? Não, fique à vontade. A gente está fazendo a espécie. Não vai aí. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. É real isso. É real isso. É real. Que isso? Não é essa não. Não é essa. Lucas, eu vou te matar. Vai Luca! Tio gió! A니다. Ai, ai... Obrigada Eu não acredito que eu fiz isso Cadê o Lucas? Vem cá Lucas, é a sua vez Lucas, é a sua vez Vem cá Só você Vem cá Não, só você vai dançar Vai lá Quer dançar comigo, cara? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vitória Vitória Por favor, seu casamento Não, seu casamento Vitória Por favor Amiga, tem que ter mais gente Ai, cara Amiga, vai, gente Eu vou ter que entrar numa reunião aqui agora Eu vou matar o Lucas, cara Na moral Presente de casamento Tchau Vem cá E agora Tchau Vem cá Vem cá Vem cá eu peguei eu a gente vai levar a rádio gente gente eu sou conceição exatamente vai 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 aí ae 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 tranquilo aí vai ali vai ali vai ali gente aí é isso que eu quero ver aprender aqui é o moleque E aí E aí E aí é do ano recebe essa bênção aí ó beijo da like se inscreve no canal da vitória canal gente assistiu esse casamento maravilhoso valeu galera esse foi mais um blog da vitória canal olha pra você o andréia ea rebeca casaram como está sentindo abandonado brincadeira feliz por ele é isso fala o que você gosta de falar da online não é que se inscreve manda os seus amigos bem cansado eu tô falando muito quente aqui mas foi uma benção dos noivinhos ali tchau galera beijão obrigada por terem assistido a próxima parada estados unidos com filhos brincadeira e os gêmeos beijo gente